Menina só pega, toda assanhada Se arruma toda, quando sai de casa Toda maquiada, de barriga de fora E se no umbigo, ela apavora E chega chegando, chamando atenção A balada para, quando ela vai ao chão Você tá delícia, e assim me mata Tô perdendo a linha, vendo você na balada Ulele, ulele, ulele Tô perdendo a linha, vendo você na balada Ulele, ulele, ulele Se você der mole, eu vou te pegar Menina só pega, toda assanhada Se arruma toda, quando sai de casa Toda maquiada, de barriga de fora E se no umbigo, ela apavora E chega chegando, chamando atenção A balada para, quando ela vai ao chão Você tá delícia, e assim me mata Tô perdendo a linha, vendo você na balada Ulele, ulele, ulele Se você der mole, eu vou te pegar Ulele, ulele, ulele Tô perdendo a linha, vendo você na balada Ulele, ulele, ulele Se você der mole, eu vou te pegar Ulele, ulele, ulele Tô perdendo a linha, vendo você na balada